Música Os pacientes do CAPES AD e CAPES 2 entraram no clima de São João na tarde da última quarta-feira. O tradicional Arraiá reuniu também familiares e profissionais que atuam nos dois serviços de saúde do município. Tem de suma importância, desde o ano passado, que a gente já vem fazendo isso, vem juntando os dois CAPES. É um momento de integração, de estar inserindo eles e também no meio da comunidade, porque também faz parte do tratamento terapêutico. E a gente tem alcançado o nosso objetivo, que é fazer essa integração entre o usuário e a sociedade. Estamos em um novo ambiente, que é o parque de exposição, também voltado para a comunidade e resgatando os laços da família, que a família é a base do tratamento. Essa atividade que a gente costuma fazer do São João, a gente esse ano preferiu estar fazendo até extramuro da instituição. O que a gente pretende, o convite se estende, na verdade, não só aos usuários, como também à população e à própria família. Onde a gente teve a intenção de estar integrando tanto os dois serviços, que é o CAPES 2 e também o CAPES AD, a gente está integrando essas famílias e a comunidade nessa assistência que é prestada aos usuários dos CAPES. A gente costuma dizer que a família é um dos pilares para esse tratamento, um dos pilares de sustentação. Porque nós identificamos no serviço que quando nós temos esse apoio familiar, a evolução do paciente é rápida, em comparação com quando a gente tem um pouco de dificuldade desse acompanhamento familiar. E assim, o tratamento a gente vê que se torna muito eficaz, quando a gente tem esse acompanhamento da família. A participação da família é fundamental no tratamento das pessoas que atuam nos dois programas de saúde. O evento cultural faz parte dos esforços de inclusão desenvolvidos durante o processo de recuperação, tanto das pessoas com transtornos mentais como dependentes químicos. É inclusão, né? A palavra inclusão é tudo. Onde a gente que faz a Secretaria de Saúde hoje, a gente procura em todas as áreas, a gente procura estar presente, a gente procura valorizar o trabalho das equipes que fazem a Secretaria de Saúde e hoje aqui, né? Trabalhando com o pessoal da saúde mental, o pessoal aqui do CAPES AD e do CAPES 2, né? Porque hoje a integração entre família, entre profissionais que trabalham na unidade é tudo, né? Antigamente a cultura era outra, era cultura de confinamento, hoje não. Hoje é a interação entre família, paciente e a equipe que trabalha. Por isso que a gente está colhendo esses frutos, esses frutos, resolvendo vários problemas. Quantas pessoas deixam de usar droga depois desse trabalho aí de conscientização, né? Que tranquilidade está tendo as famílias que têm uma pessoa com algum problema mental, que hoje é tratado como gente, com muito amor, com muito carinho, com essa interação entre a equipe muito profissional dos nossos CAPES e a família e o próprio paciente. Que corra boa, que a gente só tem a enaltecer esse programa que o Ministério da Saúde nos possibilita realizar aqui na cidade de Picos. Os dois programas têm desenvolvido durante anos várias atividades envolvendo todo o ciclo familiar. Para mim está bom demais, e vai dar família, então tudo bem para mim. A importância é que, tipo, a maioria deles tem muita vida só dentro de casa, né? Igual meu avô, ele tem uma interação com o pessoal bem bacana. E tem uma atividade bacana para ele, para poder não ficar só com aquele acomodismo. Muito bom. E como ele faz o tratamento do álcool, ele já nunca teve recaída depois disso. Aí ele ocupa a cabeça, como ele só fica dentro de casa e tem outra ocupação. E aí E aí E aí Obrigado.